Nós podemos, obviamente, fazer julgamentos no sentido de não vamos transportar isto para o futuro e para o nosso presente. Mas não podemos fazer um julgamento de isto foi uma merda, vamos apagar tudo, esquecer, quase que reconstruir. Obviamente que uma historiografia alternativa é muito importante. Pular por tu te associares àquela pessoa, e se essa pessoa fizer parte do teu partido, eu tenho um podcast contigo. Se tu amanhã lembrar-me de dar uma cabeçada a uma gaja no trânsito, estás a ver? Tu, tipo, ok, eu fiz merda. E eu é que tenho que acatar com as consequências, não és tu. E se calhar falam da minha mãe e acham que o filho dela é boi católico também. Se não me conhecerem. Precisa-se o que eu estou a dizer? Sim, sim. E vens falar comigo, e para mim Deus, e Allah, e Buda, e o caralho, é tudo merda. Tu falas, tu queres insultar todas as religiões com base numa experiência muito particular que tu tiveste. Ou acho que insultar não é o termo mais correto? Sim, insultar não, fazer troças. Nem é gozar, é fazer troças. Seterizar a coisa. Imagina que nós falarmos da nossa sexualidade cotidiana era algo visto com soberanceria pelo resto da sociedade. Que nós perdíamos liberdades por causa daquilo que gostamos ou não de fazer no quarto das pessoas que amamos. Pá, é absolutamente ridículo. Mais um episódio de Nuance, desta vez depois da melhor semana em termos de subscrições A verdade, vocês estão de parabéns. Eu acho. São uns potes de mel. Docinhos e docinhas. São o quê? São o quê? O que chamaste? Potes de mel. É potes de mel, porquê? São docinhos e docinhos. Andaste a ver a bomba, não fofinha, tu? Andaste a ver vídeos da bomba? Olha, desculpa lá. A bomba sabe como tratar claramente as pessoas que a seguem. Porque a bomba bomba. Ok? Portanto, temos que imitar as pessoas grandes neste meio. Mas agora muito a sério, temos que pedir outra vez likes e comentários. Foi ótimo em termos de crescimento. Nós sabemos que o Nuance é aquela pérola que vocês querem guardar para vocês. Querem que fique bem resguardadinha, que ninguém mais saiba. Mas as outras pessoas também merecem. Eu acho que sim, eu acho que sim, meus caros. Porque isto não se paga sozinho. Isto aqui, esta produção toda, isto não se paga sozinho. Os câmeras-manes, podes fazer zoom se quiseres. O Marco está a fazer zoom neste momento. Não era o Catarino? Não, o Catarino não gasta a ligação. E pronto, muito obrigado, já agora. E vamos passar ao podcast propriamente dito. Vamos? Vamos. Eu tenho só uma coisa que lhes estava a dizer. Então diz. Opa, olha, só fazer um apanhado esta semana. Eu acordei. Eu acordei. Eu acordei ontem e ontem. Não, ontem. Ontem eu acordei às 10 da manhã. Ou seja, para mim é bastante cedo. Eu acordei, estou de namba, fui tomar um café. Estava a fazer uma torradinha. E sentei-me na sala. E liguei a televisão. A televisão estava na Sport TV+, que é 9. É o canal 9. Ok. E eu puxei para baixo. O canal 9? Para mim foi assim que radicou. Pois, eu pensava que era a vez. Não, a Sport TV+, é o 9. Só estou a dizer quando. E queria ver notícias, não é? E puxei para baixo. E qual é o canal 8 da TV? CMTV. E qual é que foi? Imagina. E eu cheio de remela nos olhos. Estás a ver? Aquele álito ainda, tipo, a merda que eu não tinha lavado os dentes ainda. T-shirt de boxers na sala. Tipo, primeira notícia, assim. Tipo, alerta-se a M. Cismo em Lisboa. E eu fiquei, tipo, hã? Ui, fiquei preocupada. Fiquei bem preocupada. Tipo, foda-se, puta, eu dou um cismo em Lisboa. Como é que estou a usar umas pultas alfacinhas? Que eu até sou uma pessoa que gosta de Lisboa. Sendo portuense. E, pá, e depois reparei que não tinha sido um cismo. Tinha sido uma quebra de tensão. As pessoas sentiram que era mais uma quebra de tensão que um cismo. E fiquei a pensar. Imagina. Imagina um estudante japonês. Para quem não sabe, há o B.S. e Brasileiro de Japão. Sim. Que está aqui. Não é um estudante. Imagina, um gajo do primeiro ano de arquitetura que está a trabalhar. Tipo, num ateliê de arquitetura. É o primeiro ano de trabalhar. Sim. E veio a Lisboa passar uns dias. Acorda, tipo, de manhã. Vai, tipo, ao jornal e vê que há um terramoto. Sai da casa. Vê tudo igual. Estás a ver? Imagina, tipo, a cabeça do gajo. Como é que ficou? Tipo, as casas... Espera aí. Mas o gajo está cá. Se ele tem que saber que houve um terramoto através do jornal, não é? Significa que o terramoto foi fraco. Já disse. Sim, mas imagina que veio apanhar uma farda. Apanhou uma farda, editou-se, acordou de manhã e lhe dá a televisão um terramoto. Tu és aquele gajo que sofre muito de terramotos quando apanha fardas. É verdade. É verdade, sim, senhor. Não é verdade. Foi só uma cena que eu estive a pensar, Bruno. Nós portugueses realmente gostámos de imitar o que se passa lá fora. E o Porto não abana, não é? Porque é granito. É verdade. Sólido. Pois bem. Olha, foi engraçado. Outro terramoto que houve esta semana, assim, para entrar de joelhos, foi político, não é? Foi o tio Careca. Ah pá, sabes aquelas pessoas que defendem que não se deve falar dessa agremiação política designada chega porque lhes estás a dar mais palco? Eu não concordo com isso. Eu também não. Especialmente se estivesse a ter uma conversa informada. Eu acho que o problema, e já falámos disso, o problema é a polarização, não é? Se tu estiveres a bater no ceguinho, se não tiveres cuidado com o que estás a dizer, ou atenção aos pormenores e a uma determinada justiça e objetividade dentro do possível, se tu estiveres a bater no ceguinho, é mal falares, quanto a mim, porque vais subir a reação. Mas se estives a ter uma conversa normal, não tem uma conversa. Eu acho super, super importante haver espaço para o diálogo, meu. Agora, é pá, e também vi uma coisa que achei super engraçada, que muita gente, até fui ao Instagram do Nuno Ninho, e muita gente estava a comentar, ai, que surpresa estás a ver, isto e aquilo. Desagradados. Já, desagradados. Já, tipo, ficaram surpreendidos com a posição política do Nuno Graciano. Sim. E seguiam-no, supostamente. E, ó pá, eu não seguia o Nuno Graciano. Tipo, eu vi a cena quando ele foi ao Unas para há 4, 5 anos atrás, e daquela entrevista percebi logo que ele era uma pessoa com uns ideais bastante extremistas, estás a ver? Sim. A fulgurda pena de morte, disto e aquilo. Se há coisa que não me surpreende, é o Nuno Graciano, tipo, ser apoiante Chega. Se há coisa que não me surpreende, é o Chega apoiando o Nuno Graciano. Estás a perceber? Completamente. E não para mim, desculpa, diz. Diz, sim. Não, porque ele tem uma coisa que é... Porque é político hoje em dia. Hoje sempre foi, hoje em dia. Eu sou um bocado naível no que toca a assuntos políticos, mas uma coisa que eu sempre percebi, que é, um comunicador na política, pá para o resto. Sim. Percebes? Não necessariamente. Não, para o povo, meu. Sim, sim. Não, mas depende, porque uma máquina partidária pá para o comunicador. Tradicionalmente. Sim, mas as coisas agora estão mudando. Hoje em dia as coisas estão muito diferentes. Mas tu se reparas bem com o João Ferreira, que é um gajo que até sabe bastante mais que eu. Sim, mas é um calhão. Está bem, sim, mas é PCP também. Ele já parte com desvantagem em termos de grandes resultados eleitorais. Neste momento está. Sim, mas o Nuno Graciano é um gajo, a nível de comunicação, ótimo. É ótimo. Percebes? Nota-se claramente o traquejo. Mas eu pensei que até ias pegar num ponto, que é se calhar aquele que me tem assolado mais, que é o da política como concurso de popularidade. Vais buscar uma celebridade porque é popular. Isto é o que está a acontecer com o Trump, por exemplo. E que vem acontecendo por aí fora. Nos Estados Unidos é mais clássico que eles terem uma cultura hipermediatizada. Já vais continuar com esse teu pensamento, mas eu disse uma cena hilariante no alto de fé do Lunas. O Graciano? O Graciano, não sei se viste. Vi um bocado, sim. Que ele disse... Também está um bocado vivo a contar a ver aquela merda, mas chorei a rir que ele disse. Eu tenho experiência política. Eu tive na Associação de Estudar. Que quebrou. Isso ele também disse na apresentação da candidatura. Mas tu achas assim tão ridículo que uma pessoa... Achas. O que é que tu achas ridículo aí? Melhor, a pergunta é por esse lado. Pá, acho que são dois mundos completamente diferentes. E acho que... Eu também acho que uma pessoa não precisa de... Estar no meio da política para ser político. Mas o argumento tem que ser. Eu percebo de política. Eu estudei política, eu li, eu fiz isto e fiz aquilo. Tu usas o argumento. Ó pá, eu no décimo ano, no décimo primeiro ano, fizemos um diazinho em que ficámos a jogar Playstation a comer pizza no intervalo e ganhámos aquela merda porque metemos lá o NTS atual. Ó pá, essa merda não é política. Essa referência já está muito tratada. É a referência do meu tempo. Isso não é política, mano. Quer dizer, é política, mas não é um desenho de teatro. Mas não é o nível... Pronto, ok. É a minha forma de teatro. Não, eu concordo com a tua perspectiva. No entanto, eu acho que... Há um problema, que é a pessoa que sabe de política, que estudou sobre política, que está atenta aos movimentos, não é necessariamente boa política. Claro, claro, claro. Isso é uma diferença muito grande entre a teoria e a prática. Pá, que é gigante. Tu, ok, se fores para a Assembleia da República e limitas-te a estar lá... Ok, não vou entrar por esta via. Não vou generalizar, ok? Mas se o teu lugar é de tomar decisões e formular bem uma proposta política fundamentada... Opa, perceber de... Quando muita gente diz que percebe política, é porque percebe partidos. E partidos é futebol, é clubes. Ok? Ah, estes agora fazem este modelo para ganhar mais popularidade. E por isso é que nós temos uma política tão insubstanciada que... É bom teres lá uma celebridade. É bom teres lá um... Teres lá personalidade de espalha-fatos que não estão lá verdadeiramente a discutir ideias. Estão lá a apelar aos afetos e à emoção do eleitorado. Sim, tu sabes uma cena muito interessante. Tipo, há uns podcasts atrás, tu sabes uma coisa que é verdade. Que é, tu estás a falar para o teu meio. E o Chega, neste momento, é um partido, é, de calhar, um dos poucos partidos, que fala para... Obviamente fala mais para a direita. Sim. Mas vai buscar tanto a direita, não é, Mário Machado? Como vai buscar a direita do Carlitos, que está... Ah, se calhar... E vai buscar muita... Não é necessariamente esquerda. É pessoas que poderiam, tradicionalmente, votar esquerda, mas que estão descontentos. Ah pá, porque imagina, o Nuno Graciano... Sim. Também não concordo, pá. Eu, obviamente, já discutimos aqui, já falámos imensas vezes, eu não gosto de me repetir, mas nós não somos, nem eu nem tu, somos apologistas das políticas de Chega. Certo. Mas o Nuno Graciano, há anos atrás, esteve em casa de refugiados. Acolheu. Pois, sim, sim. É, pá, eu não acho que o gajo seja, tipo... Eu acho que ela é um bocado retrógrada em muitos pensamentos que ele tem. Penal de morte é um deles, o exemplo que ele vai, não faz sentido nenhum. Mas eu acho que não é propriamente uma má pessoa. Nos pensamentos que ele exibe, eu discordo. Eu acho que tem a sequer de anacronismo, de retrógrado. Isso não é progressista. Mas o que é o Nuno Graciano e o que é o Chega, também acabam por ser muitas outras personalidades, mas não chega em particular, não é ter ideias que eu caio de escórdia. Tem pouquíssimas ideias. E as ideias que tem são essas banalidades. Eu sou a favor disto porque sou... Porque se a minha filha fosse violada, era isto. E atenção, eu até acho que se pode... Eu não tenho uma visão, no caso da pena de morte ou da prisão perpétua, eu nem sequer tenho uma visão punitiva do que deve ser o sistema de justiça. Não deve ser para castigar. Em primeiro lugar, deve ser para reintegrar. Ok? Depois poderá haver uma parte de castigo, mas é mais para preservar o bem comum. No caso do Nuno Graciano, ele é... Ele dá por sentimento. Vai se prender. E eu acho que a discussão pode até ser... É verdade. Mas deve haver... Pode conjugar-se. Deve haver penas mais longas com revisão. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que por acaso até está a afetar ou chega, que defende a prisão perpétua, mas com revisão de 25 em 25 anos. Ou seja, é basicamente o mesmo que tens aqui. Porque se tu puderes sair aos 25, vais sair. Não. Não é basicamente o mesmo. Mas fazer uma revisão é diferente. Há muita gente que... Está bem, mas fazer a revisão aos 25, soa para sair aos 25, sais. Não, eu concordo, por exemplo, eu concordo que a pena que para quem viol, tu violas uma pessoa, tu 3, 4 anos estás cá fora. Em muitos casos. Só se for recorrente. Mas assim, o nosso sistema penal... Nível justicial. Ilegal não está assim tão mal porque somos um país ainda seguríssimo. A criminalidade que nós temos, olha que por exemplo, teitava subiu muito, agora são burlas e não é de youtubers. Sim, sim. É meio easy, caraca. Sim, mas tipo... Mas eu acho mesmo que tem que haver para a violência doméstica, para... E quando eu digo violência doméstica, eu digo para homem ou mulher, estás a ver? Claro. Para violação, para... Queríamos colarinho branco, estás a ver? Eu acho que tem que haver uma pena muito mais... Tem, tem que ser muito mais assertivo. E eu, tenho padrinhos advogados, estive a trabalhar um verão inteiro lá na firma deles e vi lá pessoas e eles diziam-me. E estive a jogar futebol numa equipa de advogados e as conversas eram. Há pessoas que... Um caso, se falam a parte, um puto, um puto tinha 30 talares, que era o mais novinho da equipa, disse, estava quase a chorar no balneário uma vez porque disse que conheceu o pai e a filha, nem sabia o que... o advogado de defesa, não conhecia o caso e estava o pai a brincar com a filha e veio a saber que o pai tinha violado a filha. Percebes? São cenas maradas que se calhar o pai apanhou tipo 4 ou 5 anos. Pois, mas aí não sabes e a questão é que essas decisões não podem ser tomadas com base no sentimento. Não tens que ver, ok, caso é que isto aconteça e provavelmente vais chegar a um ponto em que dizes isto tem que mudar. Talvez tenha que ser mais punitivo, talvez tenha que ser mais pesado, mas tu tens que em primeiro lugar acelerar o sistema de justiça. Sim, claro. Porque muitas penas são dadas só se forem mediáticas. Com as apressas, sem poucos... Não, e mesmo as mediáticas agora com os megaprocessos, por exemplo, isto já vai prescrever, não sei se tens noção, que Sócrates vai sair, não vai ser julgado, sequer vai prescrever. Ok. Por isso é que temos que... Já me estamos... Sim, mas eu concordo e concordo muito bem com isto que tu disseste, que as pessoas vão por emoções, têm três ou quatro pontos que concordam com uma merda e agora só chega. Porque revejo-me nas políticas de chega. Claro, mas não te revejo-me. Porque é aquele descontentamento e é só ouvires em tom enfático. Por isso é muito importante que os líderes destes movimentos sejam carismáticos, porque o tom tem que ser certo. Não pode ser um gajo como o João Ferreira, como disseste há bocado, a dizer aquilo que diz o André Ventura, não colava. Não colava. Como não colou durante anos o pinto-coelho do PNR? Oi, mas há modos de comunicação. Saudades desse gajo. O Graciano é um ótimo gajo na perspectiva deles para passar a mensagem. Exato, saudades de um extremista incompetente. Como é que ele disse? Eu ouvi uma merda que foi uma reportagem da Cicla TV que foi a uma manifestação do PNR, que agora chama-se CERCT, para quem não sabe, e que meteram o José Pinto Coelho, que é o líder, a falar e ele atrapalhou-se. Não, acho que no PNR não já não custa esses maricuantos. Sim, sim, sim. É isso. E depois viram-se para o outro. Onde é que você sou que a maior parte dos pedófilos eram homossexuais? Vi. Eu ando. A net. Mas tu não sabes que se está na neta porque é verdade. É verdade. Mas é isso. Obviamente são pessoas deficientes, estás a ver? Mas eram grupos... Eram pessoas com aquelas opiniões completamente extremistas que não concordam em nada, não é? O PNR. Sim, sim, sim. Mas olha, lembras-te quando falámos daquela TED Talk, da compreensão do outro, do que é a infância? Eu acho que cada vez mais tendo a não catalogar pessoas como deficientes, que as pessoas têm uma série de frustrações e têm histórias de vida. E, por exemplo, no caso do Chega que já é um fenómeno com alguma massa, a grande parte das pessoas que lá está está-se a cagar para muitas das bandeiras, mas está simplesmente descontente com aquela que tem sido a governação nas últimas décadas e há imensas razões para estar descontente. É verdade, é verdade. É como botar no tiririca. É, mas o que está não fica. Mas sim, pior que está nós podemos ficar. Se houvesse tanta corrupção em Portugal. É por isso que eu acho que isto é o gajo mais naívo a falar de todas. Mas é eu acho que se os partidos se houvesse uma... Ok, nós temos um fenómeno que é o fenómeno Chega, que está a aparecer. Sim. Porquê? E vamos percebê-lo porquê. E para mim qual é a razão? É porque nós andamos a fazer merda estes anos todos. Claro, também. Por isso, eu acho que o Chega até se houvessem pessoas em condições e nos outros partidos, que eu acho que há, acredito. Sim, sim. Meter um bocado a mão na testa e perceber, opá, isto assim também não pode ir porque de facto o Chega se continuar vai crescer imenso. Mas o problema o problema de um partido é que quando ele se sedimenta como qualquer organização ou instituição ganha estruturas de poder internas ganha vícios ganha favores isto acontece em qualquer organização ainda para mais de um partido que é basicamente um mecanismo de distribuição de poder que é para isso que serve a um partido quando tem alguma representatividade. mas o Chega não aparece só por causa disso que dizia bem aparece também por uma falta de representatividade da direita. Muita gente está a juntar ao Chega porque vê finalmente no Chega um escape para aquilo que era a sua visão do mundo que pode até nem estar alinhada mas eu a partir daqui consigo mudar e é um partido emergente. Há lá muita gente que quer ir para lá mudar o próprio partido e quer utilizar a plataforma que já foi criada para outras coisas. Se vai conseguir não vai. Tens a direita tens o quê? O Chicão? Pois é isso. A iniciativa liberal? O CDS não, mas a iniciativa liberal é outra. É outra que é emergente. Mas o problema do CDS é que aquele bater no peito católico afastou-se cada vez mais de uma sociedade secular. Eu não estava preocupada com isso. Precisa o PSD mas pronto, olha. Mas também o PSD tem outro problema é que tu não consegues subir no PSD e tomar conta dele. Assim de repente como conseguirias teoricamente num Chega. Mas calhar até é mais fácil no PSD do que num Chega hoje em dia. Pois é porque aquilo já tem uma estrutura uma estrutura fascizante interna. Se fores ver se fores ver os vídeos das eleições do Chega que houve agora eles fizeram para as distritais ou para a distrital do Porto pelo menos. Todos os vídeos as pessoas têm que dar um propse ao líder. Ao líder, já. o líder surprego. É mesmo? Mas bem. Não sei. Acho que é interessante porque imagina é interessante ver eu acho num ponto de vista de uma pessoa que está completamente afastada da política é interessante ver estes fenómenos que acontecem e agora as pessoas pararam por causa do Lula. Isto é a minha opinião. Quem é o Nuno Graciano? Eu acho que é um bocado as pessoas viram sentar-se um bocado à mesa e perceber realmente é um gajo que é o Nuno Graciano é um gajo que fazia-los apanhados apresentava uma merda com a Maia nessa MTV depois foi para o canal 11 fazer uma merda de futebol. É isto. Esta é o Nuno Graciano? E o que é que isso quer dizer? Não, tu é que é uma pessoa tipo insignificante e irrelevante se estás a ver e as pessoas dão importância por ser uma cara conhecida. É uma cara conhecida. É mediática? A cena é que não é mediática. Não, a cena olha, eu não vejo televisão há muitos anos como tu sabes porque eu nem vi a Nuno Graciano que já ninguém contratava aos anos. Achava que a SIC Radical ainda era o canal 9. Não vejo televisão há muitos anos. Sabe-me saber quem era o nome Nuno Graciano? A cara do Nuno Graciano é-me familiar. Por causa dos apanhados da SIC. Não faço ideia porquê. Não te sei dizer um programa. Aliás, disse-te há pouco antes de começarmos a gravar eu achava que o Nuno Graciano era homossexual. Não sei porquê mas achava que ele era gay. Não é, olha, tudo bem, é igual. Ser ou não ser. Tinha essa ideia. Era fortíssimo. O Graciano ser gay era uma carta fortíssima. Era tipo uma trepe card, meu. Era uma trepe card de chega sempre. Temos um... Graciano, olha cá. Depende. Olha cá. Depende. Olha, eles estão de jolos. Deixa no chão essa merda. Se o Graciano fosse com a personalidade dele gay era fixe. Mas, por exemplo, eles têm... Desculpa. Mas eles têm lá, por exemplo, o Luco Mombito. Sabes quem é? Que é membro da Cúbio. Sei, sei. O Luco Mombito. O Luco Mombito também seria... Mas eu acho que são essas merdas. É tipo... É aquela frase. Olha, sabes que... Eu tenho um amigo gay. Só assim. Fica com essa agora. Exato. Homofóbico aqui, pá. É verdade. Mas sabes que eu acho muito interessante isso... Tu disseste, já discutimos aqui no podcast, que é... Aceitar uma beca, tipo, a diferença. Saber aceitar a diferença. Saber perceber a diferença. De pensamento. Saber, tipo, ok, as gays pensam assim. E eu não aceitar, tipo, o extremismo. Sim. Mas tentaram, tipo, compreender porquê que aquela... Porquê que o Carlos... Sim. Estás a ver? Agora, tipo, deixou crescer o bigode, rapou a cabeça, estás a ver? E há diversos tipos de camisas, tipo, a pareça um kiwi. Porquê que o Carlos ou o Castro? O Carlos. Não, mas perceber. Claro, claro. Entender. Só o EIC, vamos arranjar também um consenso. chegar ali e entender de facto as ideias. Pá, porque eu acho que a pior coisa é chegares e catalogares. Como em qualquer coisa. Ah, és de esquerda ou comuna. Sei que vai para a Venezuela. Como mesmo que há... Disseste uma vez que o Chega tinha uma coisa boa. És um faz, tipo, és uma pessoa de merda. És uma pessoa de merda só porque exibiste metade, nem metade, um quarto de uma opinião. Pá, não posso concordar. Mas olha, estava... dizer só uma parte que eu até pensei, estava em casa, estava a pensar neste tema e estava... E eu, e tu conheces-me, eu nunca fui uma pessoa... Eu já tive alguns problemas, eu tive que aprender... Eu tive algumas pequenas homofobias por causa do citão onde nasci, por causa do hip-hop, que é verdade, por causa do futebol, porque eu jogava futebol quando era puto. E era aquela cena, mas se é homem, se é homem, estás a ver? Mas eu, por exemplo, eu nunca tive nada, mas isto é interessante porquê? Eu nunca tive nada, eu nunca fui uma pessoa, tipo, contra refugiados, por exemplo, nunca fui uma pessoa contra... Nunca fui racista, nunca tive, tipo, essas merdas em mim. Eu aceito que já fui um bocado homofóbico, eu aceito isso, o resto não aceito porque nunca fui. Mas eu, há uns tempos atrás, estava a ler merdas que escreviu no Facebook, tudo com piada, ou seja, com piada, na minha cabeça, aquela merda era hilariante. Hoje em dia, eu olho para aquilo e penso, isto não tem piada. Tipo, eu não consigo perceber onde é que está o humor nisto, mas na altura, eu tenho a certeza que escrevia aquilo e estava uma grisabué. Ou seja, e eu não sendo uma coisa, hoje em dia olho para aquilo que escrevia, que também não era naquela altura, e fico, vai, o que é que tu estavas a pensar? E aquilo não te define. Sim, não me define, mas o que é que tu estavas a pensar naquela altura para achar que isto tinha piada? Percebes? Até posso dizer, olha, até digo aqui, houve, foi em 2015, quando estava... Crises dos Refugiados. Crises dos Refugiados, diz que eu escrevi no Facebook, qualquer coisa como, olha, vou arranjar um refugiado para me fazer kebabes. Para mim, hoje em dia, zero humor. Tipo, eu não vejo onde é que posso ser rico com aquilo. Sim, sim, sim. Aposto que na altura escrevi aquilo sem maldade e achei, bicho, está incrível, estás a ver? Puta, raminhos do Luiz Reis. Raminhos do Esposito. exato. Por exemplo, eu acho que podes fazer humor com esses temas. Claro, não é para o que é. E nós gostamos muito de um humorista que o faz a toda hora, não é? Sim, sim. que é o Andrew Scholes, mas tens que ter nuance, tens que haver alguma complexidade ou conhecimento no teu raciocínio. Tem que ser fundado... Ou simplesmente piada. Sim. Está bem, mas a piada nesses casos depende, porque se for uma piada baseada, pá, por exemplo, pode ser num estereótipo, mas se for uma coisa bem construída, como a piada do Scholes, se quiserem vão ver, do SIC. Ah, do SIC. Da proteção do antebraço. Isso foi um... Incrível. Mas porquê? Porque ele não diz isso numa punchline. Ele constrói. Ele constrói a punchline, exato. E ainda por cima é em crowd work. Mas bem. Por acaso é engraçado que digas que a história eu não me define, porque é uma coisa que eu... Que a história eu não me define? Como assim? Sim, a tua história... Ou seja, o teu passado não te define. Não, não... Estou só a fazer uma ponta... Define-me... Mas eu não me... Desculpa, desculpa. Faz a ponta. Faz a ponta. Faz a ponta. Era uma ponta quase rebuscada, porque eu vou passar do teu lado micro ou que eu estou individual para o lado macro da história e da revisão histórica que se faz muito, não é? Não vamos falar da pantomímica do Nuno Graciano ter apresentado a candidatura onde apresentou, não é? Mas vi ontem, ontem que foi a quinta-feira, uma peça incrível de um gajo chamado Johnny Harris. Conheço o canal Vox. Conheço, conheço. Pronto. Johnny Harris é o gajo... Esse não é o... Oi. Ah, isso é o partido, desculpa. Não, há um partido Vox. Ah, sim, desculpa, desculpa. Mas o... Mas há um canal de YouTube pá, que faz documentários e análises políticas... Mas tem alguma coisa a ver com a extrema-direita da Vox? Não, até mais de esquerda. Não, é americano. O canal americano até mais de esquerda. Johnny Harris era um gajo principal. E ele fez um vídeo chamado Como é que o imperialismo belga deu origem à vacina do Covid? Pá, que é uma história incrível. Não sei se sabes que o império colonial belga era o mais brutal. E durou pouco tempo. Pronto. Mas basicamente o rei da Bélgica no final do século XIX comprou um pedaço de África e fez lá barbaridades. Cortava as mãos às pessoas crianças e mulheres inclusivas se não pudessem... se não fizessem a cota à parte deles do trabalho de escravos que faziam. Pronto. Cenas horríveis. E através de mecanismos um pouco... pá, refuscados porque a história é assim que acontece. É refuscados. Não, não, não. Sim, Bárbaro foi inicialmente. Mas, por exemplo, vou tentar sumarizar a história muito rápido. Esse rei, o Leopoldo II, recebeu notícia de que havia uma doença que hoje em dia sabe-se que é doença do sono a espalhar-se por aquela zona de África. Então, criou um instituto e mandou vir imensos cientistas para estudar aquela doença para que não afetasse a produção de riqueza dele através do trabalho de escravos e da brutalidade que ele fazia. Isso permitiu desenvolvimentos não só tecnológicos como institucionais. Formou-se o Instituto de Medicina Tropical que depois deu origem a uma série de corpos institucionais que agora deram... que entretanto desembocaram na Johnson & Johnson que está a fornecer para já que parece ser a melhor vacina contra a Covid. Uma dose. Estou a perceber. Como é que uma coisa tão má está a falar agora hoje em dia. É incrível como a história se desenrola. Portanto, assim, a história é o que é. Nós podemos, obviamente, fazer julgamentos no sentido de não vamos transportar isto para o futuro e para o nosso presente. Mas não podemos fazer um julgamento de isto foi uma merda, vamos apagar tudo, esquecer, quase que reconstruir. Obviamente que uma historiografia alternativa é muito importante. Por exemplo, voltando ao tema pantomímico, nos descobrimentos, tem que haver uma historiografia que não glorifique, que mostre o que é que se passou. Sim, sim. Nós não podemos estar a fazer julgamentos a torto e a direito sobre o passado, o presente, inclusive é futuro, às vezes. Pá, porque isto, não sei se foi o Bill Burke que disse. Olha, já é o tempo, já não ia um Bill Burzinho. Um Bill Burzinho, por acaso, estás a falar a tua escrita. Mas acho que foi ele que disse que, num bit qualquer, que disse que quanto mais presos nós tivemos ao passado, mais difícil é as merdas evoluírem. Certo. Tu estás a perder imenso tempo a discutir uma coisa, atenção, tem que ser discutida, tem que ser discutida. E acho bem, porque eu lembro de me estar na escola, no quarto, quinto ano, seis, sétima da história, e falavas dos descobrimentos como, pá, foda-se, um caralho gigante que Portugal teve. Uma coisa que tens de ter honra. Sim. E acho que, ok, vamos mudar um bocado a retória da coisa. E explicar que foi uma cena negativa, mas que também foi uma coisa positiva. E as pessoas que também falaram naquela altura, puta que parou tomates do caralho. Claro. Estás a ver? Tu, hoje em dia, tu tens esse telemóvel, os descobrimentos fizeram parte. A globalização começou nos descobrimentos, não é? O começo internacional começou nos descobrimentos. Pois é, pois é. E olha a exploração. É engraçado. É engraçado. Estás no Twitter, estás a ver, a falar que és contra a exploração disto, e daquilo, estás da iPhone na mão. Da iPhone. Sim. É aquela velha... Não, mas é verdade. Sim, mas é só um dimensão. Eu compreendo e concordo. Concordo com... Não deixa de ser uma hipocrisia a qual nós todos acabamos por ter que ceder. Mas é isso, temos que ceder. Pronto. Mas também, eu tento não confundir o nível macro e micro das coisas. Por exemplo, opa, um gajo que seja... Não vou falar, por exemplo, do Robles, porque o Robles tinha uma posição firme contra algo que depois praticava, mas, por exemplo, é perfeitamente plausível que um capitalista, imagina, o CEO da Sornay, ok? Seja militante do bloco de esquerda, ele pode perfeitamente, ok, é uma coisa difícil ainda de acontecer, mas ele pode perfeitamente achar que a visão macro estrutural da sociedade tem que ser mudada e provavelmente se fosse ele uma empresa tão grande vai implementar, mas se tens tipo 4 restaurantes, já és com a sociedade de um capitalista, a partir de és uma pessoa que tem bastante riqueza acumulada, não é? E és dono do capital desses meios de produção. Eu também concordo com isso. Estás a ver? Podes militar no partido que te entendes e não tens de ser criticado por isso, só porque a tua vida é x ou y. Não. Entendes? Da mesma maneira e depois o inverso é raro a acontecer, quer dizer, se tu és caixa de supermercado mas voltas à iniciativa liberal ninguém te diz nada. É. É. Pois não, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. E por exemplo, mas também já estamos a ficar muito tempo neste tema, mas passar, eu lembro-me perfeitamente no debate, vamos voltar um bocado atrás, só para, eu lembro-me no debate da Catarina, não, da Marisa Matias com o André Ventura, o André Ventura disse ah, e aquele seu amigo foi apanhado com droga, o que é que se tem a ver com ela? Nada. Mas é o que o Ventura faz. mas aí também gostava tipo lá por tu te associares àquela pessoa e se essa pessoa fizer parte do partido ou, eu tenho um podcast contigo, se tu amanhã ou se eu amanhã lembrar-me dar uma cabeçada a uma gaja no trânsito, estás a ver? Tu, tipo, ok, eu fiz merda e eu é que tenho que acatar com as consequências, não és tu. Mas essa culpa por associação é feita. Mas é horrível. Aliás, aquilo que dissemos há pouco, mas isso está presente a vários níveis, não é o facto de tu dizeres que apoias determinado partido e seres agastado por causa disso? É um exemplo? É uma culpa por associação? Mas a pior que é, é pais e mães. Ah, porque o teu pai foi isto. O teu pai foi isto e aquilo. Ah, se calhar a pessoa nem se quer se estar com o pai ou mesmo podes ter um respeito diferente de ser uma pessoa completamente distinta ou precisamente porque a pessoa fez isso, calhar tu não vais fazer por contraponto. E só fazer uma cena, olha, e isto é interessante, já vamos ao tema que até faz aponto para o tema que vem a seguir, que é, a minha mãe é super católica, que até mete no eixo. Não, é sério, é horrível, eu sou contra a religião, eu sou 100% contra a religião. Sim. Mas, por eu ter um inside, uma inside information muito maior que a maioria das pessoas, porque não tenho uma mãe tão católica na família, e eu estou lá dentro e posso olhar para as merdas que acontece e dizer isto é estúpido, porque estou lá dentro. Ou seja, e eu dizer, e se calhar falam da minha mãe e acham que a filha dela é boa católica também, se não me conhecerem. Precisa-se o que eu estou a dizer? Sim, sim. E aí vem falar comigo e para mim Deus e Alá e Buda e o Caraca é tudo merda. A verdade é essa, mano. Olha, Buda para mim não é por acaso. Não, para mim tudo que seja uma crença e já reparaste-me a merda que isto já era para... Estou para escrever sobre isto, para fazer uma publicação sobre isto, que é, tu, pá, isto, eu sei que tu não concordas, já estamos a ter discussão uma vez, que é, tu não concordas que, pá, as pessoas muçulmanas andam com a... Como é que chama? A burca. A burca, estás a ver? Porque não se vê a cara. Eu acho que podem andar com a burca, mas tem que se ver a cara. Tu disseste, uma vez estávamos em tua casa e tu disseste que, pá, não é bem assim, não sei o que mais. Ok, isto é interessante, discutimos sobre isso. Eu dou a minha ponto de vista, tu dás o teu, sim. Mas, se eu, eu estou a cascar, eu estou a cascar na religião católica, porque faz parte do meu meio, mas se eu me lembrar agora de que usar com os muçulmanos já não posso, bro. Isso irrita-me para caralho, mano, porque eu quero usar com todos. Eu quero usar com o puta do Pedrozinho que vai à catequese e quero usar com o Mohamed que está dos oelhos para a Meca, mano. Que é estúpido, é igualmente estúpido, meu. Para mim, estás a ver? Mas não posso usar. É verdade, porque aí vão-te aplicar sempre a lente generalista do opressor e tu vai fazer... Eu não faço só para mim, é para todos. Sabes o que é que não tens? Não tens lugar de fala. É isso que te vão dizer. Mas percebes? É. Já vi isso. Tu não sabes, mas eu aqui, eu não contei, mas há uns tempos eu, de uma publicação, aliás, eu sigo, essa pessoa aí tem bastante respeito, está intelectual, de uma ativista negra. E eu mandei-lhe uma mensagem, opa, muito estruturada, muito cuidada, nem era a rebater, era a colocar-lhe questões. À segunda frase, ela estava a dizer que eu não percebia aquilo por causa do meu privilégio branco. Como se eu não tivesse hipótese, estás a ver? Tudo que ela sabia era o que eu tinha escrito de mim e que eu era branco. Ok? E essa pessoa responde-me, pois tu não sabes qual o teu privilégio branco. Como se eu fosse impossibilitado de fazer uma reflexão sobre o privilégio, sobre aquele tema, como se eu não estivesse a tentar ir um pouco mais além. Entendes? Apá, é imediatamente à partida. Eu não acho que isso seja bom. No entanto, eu considero-me completamente do lado dessa pessoa na luta que ela tem. Aliás, a minha mensagem, a metade dela, era a parabenizar e a colocar questões mais construtivas. mas coloquei uma questão que punha, pá, punha uma dúvida sobre aquilo que ela está a fazer. E fazes bem, eu acho que sim. E aí-te sempre a fazer. E aí-te sempre a fazer. E espero muito, e espero que essa pessoa um dia venha cá, por exemplo. Acho que é uma ótima pessoa. Lá está, porque ela pode até não concordar comigo em tudo, concorda em muitas coisas, não pode não concordar comigo em tudo, mas temos que falar, temos que dialogar. É. É verdade, é verdade. Mas olha, sabes que vamos ser cancelados por causa desse teu comentário. De quê? Mas não, deixa-me... É verdade, mas eu já pensei nisto, eu já queria... Isto aconteceu-me, e castra-me. Não, mas aconteceu-me, porque aconteceu-me a cena mesmo... Ouvi uma notícia ilariante, estás a ver, de uma merda que aconteceu, acho que foi no Irão. Certo. Uma merda ilariante, já não sei o que é que foi. E queria fazer um print da notícia, escrevi uma merda em baixo, e estava a escrever aquilo, e estava a pensar, já não posso fazer isto, e fiquei fodido, porque é que eu não posso... Mano, porque para mim, religião, qualquer religião, para mim, é estupidez. E tipo, a tua fé é uma coisa, a fé é uma cena. Tu achares que... Organização... tu achares que não comeres carne, não beberes birra, ou estás a meter uma hostia à boca ao corpo de Cristo, mano, e... Não. Eu sei, não consigo. Foram muitos anos, foram muitos anos em casa, ou lá com estas merdas, eu não consigo. Mas atenção, tu também estás a generalizar, estás a fazer uma metonímia, mas a experiência não é a experiência de todas as religiões. Mas atenção, se calhar até pode haver. Por isso é que se calhar não tens lugar de falar para falar das outras religiões. mas se calhar os muçulmanos vão morrer tuas e vão estar a sete ou... Ninguém sabe se é sete ou se é de Deus. Mas não é por isso que já pensaste? Posso fazer a reflexão por esse ponto? Sim, posso. Tu falas, tu queres insultar todas as religiões com base na tua experiência, numa experiência muito particular que tu tiveste. Ou acho que insultar não é o termo mais correto? Sim, insultar não, fazer troças de... Ninguém é gozar, é fazer troças de... Mas é isso. Tens que... Tu não podes... Tá, tens que ler pelo menos o Corão. Antes disso. Sim, sim. Olha, apagas um voo da Turkish Airlines e tens lá o Corão em audiobook. É. Mas é isso e tu podes passar isso para tudo, que é tu não podes brincar com minorias hoje em dia. Nem com merdas que afetem... Sim, isso é negativo. Isso é bem negativo. Isso é negativo. Isso prende. Parece que te prende como... Isso é negativo, mas... Parece que não consegues libertar. Eu compreendo. Mas aí há muito por menor. Percebes? Sim, porque muitas... Ao longo de muito tempo o humor e as formas críticas, porque o humor não deixa de ser uma forma crítica, foram usadas para perpetuar um sistema de opressão simbólica. Ok, então, se vamos entrar por aí, estás a ver? E tu és... E tu és... Olha, o Valet. Tu és o Valet, estás a ver? E o Valet, como nós já falámos, e o Valet faz aquela música e parece que está a perpetuar a ideia da violência... Certo. A violência doméstica. A violência doméstica, sim. E vamos cancelar o Valet. Mas o Fernando Rocha está há 30 anos em Chico Luzio. Pois, calma. Mas a questão é se a solução é cancelar ou não. Pois, mas o Fernando Rocha já pode. Não é isso, é tipo, já é o Fernando Rocha. É o Fernando Rocha. Mas é um problema de expectativa e da maneira como se coloca. Já falámos disso no podcast, não falámos. Não, e o Sinal Cortes faz uma merda qualquer a gozar com cancro ou a gozar com isto ou com aquilo e está a Beatriz Gosta a dizer que ele é fascista. Está a ver? É, é, é. Isso é que irrita-me. Aí são três são três posicionamentos completamente diferentes. Não é? É o posicionamento do Rocha que é mais a cultura popular. Eu vou chamar a Brejeiro mas sem desplante. É o mínimo denominador comum digamos assim. A temática e estilo. Tens o Cortes que é assumidamente ofensivo. A ideia dele é o humor negro, não é? Aí diz, calma, calma. Aí diz, espera, desculpa. Aí diz, dizeres o Matumbi naquele preto do caralho não é ofensivo. Mas é o que eu estou a dizer. Mas é o que eu estou a dizer. Também o Rocha se não me engano aparece um bocadinho antes. Mas o posicionamento se quiseres não é tão credível como o sinal de cordos. Entendes? Numa análise aqui quase de sociologia da cultura. E depois tens o Valet que é uma pessoa que não só se posicionou como artista mas como ativista político. Portanto, havia uma expectativa criada. Ele obviamente que alimenta mas criada externamente sobre o que ele devia ou não ou podia fazer. Isso é tão estúpido, não é? O resultado quer dizer, o resultado não é sempre o mesmo, não é? Porque essas três pessoas continuam a ter carreira. Portanto, o cancelamento não tem isso. Mas é isso, é tipo tu porque são pessoas que já estão muito que já estão muito o nome deles é tão grande que não é por causa de três ou quatro pessoas que vão ser canceladas. O problema é quando tu passas dos grandes aos médios. Claro. Aos pequenos. não, os pequenos não porque os pequenos nem tenham voz na sociedade. Voz mediática, desculpa. O problema é quando é os médios. Não, mas cá ainda não se chegou muito a isso. Mas vai-se chegar. O caminho vai-se chegar. Não, mas o que eu estou a dizer nem estou a falar dos médios porque os médios já sofrem mas o que eu ia dizer não se chegou muito ao ponto de chegar a uma pessoa pequena e fazê-la perder o trabalho. Estás a ver? Imagina, tu trabalhas numa companhia de seguros. Estás a ver? Tens um comentário nas redes sociais e vão descobrir onde tu trabalhas e vão denunciar-te de forma a que tu percas o trabalho. Isso nos Estados Unidos é absolutamente inadmissível tal como é que muita gente e eu... E o Batagas até fez uma cena sobre isso. Sobre o cientista. No relatório do mês. Não sei se reparaste que foi um cientista que ganhou um Nobel da medicina porque era um banho estúpido. Não, mas atenção. Isso aí é um cientista. É uma pessoa com um perfil muito alargado mas o fenómeno é o mesmo. Estou a falar de pessoas absolutamente comuns. Esse gajo ganhou um Nobel. Ele continua a fazer a vida que quiser. Uma pessoa completamente feita para a vida. As pessoas que têm uma dificuldade cotidiana eventualmente que são comuns. E destruir a vida daquelas pessoas só por ressentimento só por paladinismo ou esse moralismo vazio. Isso eu não concordo. E a fazer a ponto que eu discordo e tu sabes bem quem já me ouviu falar sabe perfeitamente que a minha visão é completamente antagónica a do Chega do que deve ser uma sociedade. Mas não admito não admito acho que é a última sociedade em que eu quero viver que haja pessoas a perder trabalho por cá eu até conheço uma pessoa por ser do Chega por ser do Chega por fazer publicações por exemplo afeta-se ao Chega nos redes sociais. Concordo. Não fazemos aquela coisa da volta da volta. Exato. E só estás a gerar uma reação o que é que aquela pessoa vai ser? Vai ser mais do Chega. Não é isso. É tipo a tua singularidade deixa de desistir. Claro. E vamos agora a conversa a conversa está pesada está na altura de adicicar. Vamos agora entrar no nosso campo publicitário. Vamos comer uns doces. Deixem-me só está aqui pode desabrir tu meu querido. Mas queres dizer o que há a dizer? O Ricardo Oliveira foi uma pessoa que nos contactou porque tem um projeto de cookies digamos assim de manche mas um manche elaborado Francisco se quiseres fazeres a honra eu vou mostrar para a câmera quem nos está apenas a ouvir não pode ver vamos deixar o link na descrição do projeto dele é uma pessoa que assim como tantas outras foi afetada por esta pandemia não é? Então lembrou-se de criar esta marca e quem quiser e quem gostar de manches aí que já estou a fazer merda estava a pegar no seu terra mas quem gostar de manches podem ver tudo super gostoso agora imaginem isto seco imagina fumá-los um parpalho só pelo aspecto disto veres o Tenet e tipo amei que mais uma merda destas não volto a ver o Tenet e uma vez chegou não mas pá pronto quem quiser ajudar quem gostar de quem quiser apoiar um bocado o setor isto é setor não é cultural mas é o setor é cultural isto é pastelaria de artesanato é pronto setor cultural pode fazê-lo o link vai estar disponível na nossa bio valei um brindezinho mas pá este aqui tem muito chocolate para ti queres este isto é cenoura e nós eu sou de lágrimas canais dizem-te dizem-te então pode ser pá eu ficava e eu estava mesmo a ver essa hora então toma tem aqui uma hora pois há aqui uma variedade grande temos este aqui no link que vamos deixar acho que este é de KitKat queres provar o KitKat? toma ou essa vai provar o KitKat e nós vamos vamos lá vamos lá vamos então provar isto já fumámos dois parpalhos antes de gravar por isso vai saber a Pato ui esquece está aprovadíssimo está aprovadíssimo? o comitê aprova? pá eu peguei no cenoura e noz porque eu olhei aqui para a lista ai que é Covid? isto é muito bom ui já está estou-te bem? pronto olha está muito bom está aprovado e pronto ficamos assim quem quiser ajudar o projeto do Ricardo Ricardo que o faça grande abraço obrigado por este monte e pronto e vamos continuar com o nosso podcast agora se calhar se nos ouvirem a mastigar já sabem estamos a comer estes grandes cookies stoners ele também faz pronto fica aqui só fica aqui fica aqui se quiserem já sabem estás a cagar a mesa toda esta semana a igreja a igreja fez um não sei como é que é dizer isto como é fez uma o que é está a falar o que é da igreja católica apostólica romana sim a declaração contra o casamento contra o casamento gay e para que a gente estava falando só contar esta cena aqui eu e o Francisco há uns anos atrás nós fomos ver o fomos ver o Porto à Alemanha e ficámos numa casa de dois de um casal homossexual a fazer a couchsurfing exatamente e numa noite eles levaram-nos a fomos a beber um copo ou o que foi a um café sim e num bar e depois pronto não houve foda não porque nós não quiséssemos mas mas eu lembro-me muito bem disto que foi eu estava a falar com o o homem o o o o o o gajo mais alto da relação era o Dittlif e o mais baixinho era como ele chamava não sei mas era mexicano não era filipino era porque eu falei muito com ele pois é pois é nós fizemos ali um um swap e nota-se muito bem que se calhar tu gostas mais de ser submisso eu gosto mais de dominar porque tu ficaste com dois metros e eu fiquei pequenino mas quando vi essas personalidades e deles não estou brincando eu fiquei com o homem dominante eu fiquei com o sucesso mas eu domino dominante claro não sei mas eu só gostava nós estávamos nós saímos do bar e estava eu e vamos chamar esse gajo de Filipe e estava eu e o Filipe mais à frente e estava o Chico e o Dittlif atrás e uma das conversas que eu estava a ter com ele porque ele é filipino e é super religioso pois é super religioso e ele disse que um dos um dos um dos um dos maiores desgostos que ele tem na vida caso a galera gay era não ser aceite por Deus por isso é que também já vem aquela merda isto é mais uma coisa de me ter contra a religião que é os teus problemas são todos com a mesma religião João não mas o Allah permite o Allah permite quer dizer não podes beber birra não podes comer carne de porco mas podes peinar gays mas não no budismo sim por exemplo não sei tu podes peinar gays no budismo todas as religiões se há religiões para todos os gostos também há religiões cristas ou vertentes da religião cristã em que podes agora isto é uma cena engraçada só para terminar pronto e há uma coisa que eu acho que de facto não faz sentido nenhum se há pessoas tão ou mais católicas que hétero e que vão pelas doutrinas da igreja mesmo e não podem casar porque gostam de ter merdas no cu mas quem não gosta até héteros estás a ver sim pá acho que é desumano até não faz sentido para a igreja acho que é uma cena desumana não honestamente não faz sentido e tudo indica que o Papa Francisco é contra este tipo de políticas não é? pá imagina olha nós somos pessoas muito sexuais já nos fartámos de falar sentes que ganhaste este velho nós somos pessoas muito sexuais sempre falámos imenso sexualidade imagina que nós falarmos da nossa sexualidade cotidiana era algo visto com sobrancaria pelo resto da sociedade que nós perdíamos liberdades por causa daquilo que gostamos ou não de fazer no quarto das pessoas que amamos pá é absolutamente ridículo e agora lembrei-me de um tema que nós não discutimos se falaríamos mas que eu vou lançar agora sobre a Gisberta viste a petição que a minha irmã mandou para o grupo do Nuance quem nos estará a ouvir poderá pesquisar sobre quem foi a Gisberta que era uma pessoa trans que foi assassinada há 15 ou 16 anos na cidade do Porto e com isso ganhou sem crítica ou digo ganhou o estatuto de mártir da comunidade trans em Portugal que hoje em dia está mais elevado do que nunca e existe agora uma proposta para dar um nome de rua à Gisberta pá eu não tenho uma grande coisa a pronunciar-me sobre isso não sei se é válido se não embora acha que poderá ser um marco importante já assinei a petição já assinei a petição também eu quase todos os quase todos os nomes de ruas são masculinos ou de símbolos por exemplo à Avenida dos Combatentes ou o que valha há poucos nomes de mulheres e imagino que a Gisberta possa ser a primeira pessoa trans a ter o seu nome marcado na toponímia nacional no mínimo simbolicamente poderia ser interessante agora critério para a toponímia não sei só sei que o Sam Samuel Mira tem um pavilhão com o nome dele e eu acho que isso é bom não sei mano nós temos imensas ruas de pessoas que ninguém sabe quem é que são nem só ninguém faz imagina só isto imagina imagina o Mário Machado viveu nessa rua para ramar no trigger o Mário Machado vive na Avenida porque ainda há algumas tipo na rua Doutor Salazar porque eu acho que ainda há alguns vídeos com essa toponímia e mudou essa rua para o Brasil olha a minha mãe é tão católica que a rua não moro chama-se rua João Paulo II exatamente e tu chamas-te João Paulo eu chamo-me João Paulo nada é por acaso por causa do Papa na altura quando eu nasci era o Papa pá foda-se mas há de dizeres que nasceria o Papa pastor Francisco a fulida o Papa Francisco é o melhor Papa da história se calhar não sei mas olha tenho uma pergunta para te fazer e para fecharmos isto fechamos que é tu preferias ser super religioso eras homossexual mas eras super religioso tu tinhas duas tu tinhas dois dois caminhos que preferias ser tipo super gay e super religioso estás a ver ok mas não podias casar ok mas podias beber ok estás a ver católico preferias ser super religioso e super gay ok mas tipo não podias beber mas podias casar com um homem ok aí a escolha basicamente é entre beber e casar com um homem filho beber mas porque o casamento não define o amor pois não estás amar e estás com uma pessoa eu não sei casar só define é tanto papel perguntaste se a pessoa é errada não eu sabia a tua resposta e com esta prestação terrível de João Castro passa-me o cinto perdeste com isto perdeste o cinto por desqualificação ai não porque desqualificação não se perde cinto mas pronto está aqui vou meter aqui a minha cara e ficamos assim comporta-se mais uma semana diz lá to a catchphrase comporta-se a catchphrase a catchphrase a catchphrase